Eu já posso ouvir a trombeta soar Eu já posso ouvir tua voz Tudo está preparado para o final e chegará enfim Quanto tempo esperei esse dia chegar, a saudade é demais Mas eu sei que subirei para o céu, para o meu novo lar Para o meu novo lar Tudo parece tão normal Mas eu sei que é o fim Da dor, do rancor, do ódio e do medo Tristeza e pesar O começo de uma nova vida Eterna Quanto tempo esperei esse dia chegar, a saudade dói demais Mas eu sei que subirei para o céu, para o meu novo lar Para o meu novo lar Para o meu novo lar Eu sei que subirei para o meu novo lar